Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró Maria, mais um momento de conhecimento, mais aquele instante do nosso juntinho, sempre lado a lado aí, não é isso? Hoje nossa aula de número 173, não é isso? Bom, e vocês? Já se arrumaram por aí? Colocaram o caderninho, o lápis, borracha, tudo certinho por aí? Aquela garrafinha de água aí pra dar aquela hidratada legal? Bom, cuidando de vocês, né? Porque a Pró Maria sempre está preocupada aí com vocês, é pra saber o seguinte, já deram uma passadinha lá no nosso Instagram? Pois é, já curtiram, já comentaram, né? As nossas fotos, já fizeram aquela selfie, né? E marcaram a Seduc lá, pois é, porque tem que marcar a Seduc, tá? E passem sempre pelo Instagram pra estar sempre por dentro das novidades. Bom, aviso os dados, a Pró Maria vai começar a nossa aula aqui de número 173, e a Pró vai colocar aqui, né? O slide pra vocês, o nosso material. Olha só o tema aqui de hoje da nossa aula, né? O tema da nossa aula é o quê? Divisão com ideia aí de medir. Bom, divisão, o que será divisão? Olha o nome, divisão. É de dividir, você olha, separar aí em partes. E o que seria essa ideia aí de medir? Inclusive, a gente já passou aqui pelas unidades de medidas, as convencionais, as não convencionais, mas obviamente que hoje vamos tratar aí dessas medidas convencionais, né? Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria aqui, né? Juntinho com esse terceiro ano. E aqui, agora, vamos voltar aqui pra nossa imagem. A gente tem uma caixa aí, né? Tem algumas garrafas, né? Se a gente puder aqui, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco garrafas. E, né? Tem aqui mais três do lado de fora. Se a gente fosse aqui, né? Se a gente tivesse, por exemplo, 20 garrafas, né? Eu colocaria quantas aqui pra que em cada fileirinha desse aqui, né? Desse a mesma quantidade de garrafas. Isso aí seria o quê? Dividir, né? Então, vamos ver o que a gente vai aprender aqui hoje, certo? Primeiro, né? Quando a gente fala de unidade aí, de medir, né? A gente vai falar sobre tempo. A gente pode medir o tempo, não pode? O que mais que a gente pode medir a não ser o tempo, né? Que a Pró trouxe aqui, falou da unidade de medida convencional e a não convencional. A gente vai tratar só das convencionais aqui, das unidades de medida padronizadas. Por que que é padronizadas? Porque a gente usa ela aí aonde? No mundo inteiro. Então, a gente pode medir o quê? O tempo, né? A gente pode medir o tempo. A gente pode medir o quê? A distância, não é isso? A distância que a Pró Maria está da porta, né? Que a Pró Maria está do portão, que ela está de casa. Então, a distância, a gente também pode fazer o quê? A medição, né? A gente pode medir a capacidade de uma coisa. Então, a gente pode, por exemplo, medir a capacidade desse vasilhame, né? De álcool. A gente pode medir a capacidade da garrafa de água aqui da Pró Maria. A gente pode medir a capacidade, né? De uma panela, de uma piscina. A gente pode medir a capacidade aí de várias coisas, né? A gente pode também medir o quê? O peso, né? O peso das pessoas, o peso de algum animal, o peso das coisas, né? Então, olha só. Bom, mas já que a gente falou aí o que a gente poderia utilizar, né? O que a gente poderia medir, a gente precisa relembrar alguns conceitos, não precisa? Já que a gente vai falar sobre dividir aí, né? Utilizando essas medidas. Vamos ver? O que é que mais aqui a gente precisa relembrar? A gente relembrou o que a gente pode medir. A gente já falou sobre o tempo, já falou sobre capacidade, sobre distância, né? Bom, nessa aula, né? A gente está fazendo uma retomada da aula que a gente aprendeu aí, né? A relação da capacidade de medida, né? Que é litro e mililitro, né? Então, aí o que a gente pode dar capacidade aí, né? Para coisas líquidas, né? A gente vai ter o quê? O litro e o mililitro, né? Bom, aí a gente sabe que o litro, ele é representado pela letra L, que não é de Léo Santana, tá, gente? A letra L, tá? Então, esse L aí é o quê? De litro e mililitro é representado por quem? Por ml, né? Então, essa medida de capacidade, ela é em litro e mililitro. A gente também chama de ml. Ah, tantos ml. Então, se vocês olharem, né? No caso aqui, que é para eu dar o exemplo do vasinho de álcool. Então, aqui, ó. Embaixo, a prova vai mostrar para vocês, tá vendo? Ó. Tem o quê aqui? 500 ml. 500 ml quer dizer o quê? Meio litro. Por quê, Proc? 500 ml é meio litro. Isso é retomada, tá, gente? Porque um litro é o quê? Mil ml. Ou mil mililitros, né? Isso, ó. Mil mililitros. Então, a gente pode observar aqui. Olha só essa garrafa aqui, esse vasilhame. Ele está dividido aqui, né? Vários vasilhames. A gente pode ver essa divisão. Então, aqui tem aqui, ó. 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 e mil ml. Quando chega aqui no mil ml, se você reparar, aqui do outro lado tem o quê? Um L, que quer dizer um litro, né? Então, assim, vários vasilhames, principalmente utensílios, né? De cozinha, ele já vem aqui com essa marcação. Quem tem liquidificador em casa aí, pode observar que lá no liquidificador, né? Tem essa marcação aí também, tá? Vamos seguindo aqui. Já, né? Para medir a massa, a gente estava falando sobre capacidade, né? Para medir a massa ou o peso aí de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos o quê? Diferentes unidades de medida, né? Bom, mas as mais usadas são grama, né? Que aí vai ter esse guê aí do ladinho. E quilograma, né? Que é o quê? Ó, um K, tá? E esse guê. Lembra quando a PROC, ó, mostrou para vocês? Aqui do lado tem o quê? 500 ml. Virando aqui, ele está dizendo, olha, o peso. Por que PROC tem o peso? Porque esse material, ele é empilhado e você precisa saber o peso para saber, né? Quanto que cada um, ó, quanto que cada caixa dessa aí suporta de peso. Para você não botar, empilhar muita caixa e a caixa que está embaixo acabar estourando aí, tá? Bom, o quilograma ou simplesmente quilo é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, de arroz, né? Macarrão ou a massa corpórea, né? De uma pessoa, por exemplo. Então o quilo, ele é utilizado o quê? Para grama, a quantidade maior, né? Ou para exemplificar, olha, aqui tem um quilo porque a gente compra essas coisas, o quê? No quilo. E o grama, gente, ele é utilizado para nos referirmos a poções o quê? Menores, né? Como a massa de um bife ou de uma maçã. Então, quando a PRO mostrou aqui o vasilhame de álcool, tinha aqui escrito gramas, né? Então não poderia colocar quilo porque nem um quilo esse vasilhame ele possui. E para medir, né? Para medir essas coisas aí, é utilizado o quê? A balança. E é justamente a balança que é o quê? O instrumento mais utilizado para medir o quê? A massa. Pois é, então a gente utiliza o litro lá, né? E a balança aqui para medir a massa. Bom, cada grandeza, né? Tem unidades de medidas específicas, né? Como a massa, por exemplo, que pode ser medida em gramas ou quilogramas, né? Bom, e a gente precisa fazer o quê? E fazer a escolha da unidade de medida, né? Que deve estar de acordo com o que vai estar sendo o quê? Medido. Então, eu não posso medir, por exemplo, a água em metros, né? Vou jogar a água, vou medir aqui, jogar no chão e tirar ela em metros, né? Quando aparecem tantos metros cúbicos, é porque é o quê? É, ó, a capacidade. Aí vocês vão aprender quando já estiverem um pouquinho maiores lá na frente. Mas eu vou medir o quilo da água? Não. A água eu vou medir o quê? Em litros. Uma distância, né? Distância Feira-Salvador. Eu vou medir em quilos? Obviamente que não. Eu vou medir o quê? Em metros, centímetros? Eu vou medir em quilômetros, né? Tantos quilômetros. Então, para cada coisa que eu vou medir, isso chega a ser fantástico, né? Como o homem, ele conseguiu aperfeiçoar, né? Isso aí. Para cada coisa que eu vou medir, eu tenho que parar e pensar o que eu posso utilizar para medir isso. Então, se a prova fosse medir, por exemplo, né? O tamanho dessa folha aqui, ó. Eu ia usar quilômetros? Ia usar metros? Não. Eu iria utilizar o quê? Centímetros. Por quê? Porque a folha é pequena, né? É para medir, por exemplo, a capacidade da minha garrafinha aqui de água. A garrafa, ela é grande e de fato é. Mas eu vou usar o quê? Ó, litros. Então, aqui cabe o quê? Dois litros de água. Mas já para medir isso aqui, eu precisei do quê? De ml. Porque é menor, né? E aí, eu já tenho aqui o copo de café da Pro. A Pro já tomou o cafezinho dela hoje, né? Café sagrado. Esse copo aqui, ele vai estar o quê? Em ml. Basta vocês olharem aqui embaixo. A show, inclusive, tem aqui, a Pro não vai virar para não se sujar de café, mas aqui embaixo eu venho dizendo 200 ml. Vocês podem observar as coisas ao seu redor. A distância, né? Que você está da escola, né? É medida em metros ou em quilômetros? Você mora próximo à sua escola? Se você mora próximo, obviamente, vai se medir em metros. Se você mora um pouco mais distante, aí vai o quê? Em quilômetros, não é isso? Então, para cada uma dessas coisas, pode-se utilizar o quê? Olha, metro, quilômetro, centímetro, quilo, grama, litro, ml. Tudo isso vai depender daquilo que você quer o quê? Medir. Tá? Então, várias coisas do nosso dia a dia, você faz o uso aí justamente dessas medidas aí, né? Seja ela de capacidade, distância e de massa. Tá bom? Bom, vamos seguindo aqui, né? Medir é comparar utilizando uma unidade aí como referência, né? Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Metro, centímetro, milímetro, né? Então, para realizar as comparações, foi necessário lembrar que um metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, né? E 100 centímetros tem o quê? Mil milímetros, ó. É só a gente olhar o iniciozinho aí dessas palavras. Centímetros, milímetros, metro. Então, um metro, 100 centímetros. É só, lembra que eu trouxe a fita métrica aqui para vocês no dia? Então, é só olhar aí, para quem tem fita métrica em casa, olhar. Que quando dá em 100 centímetros, se transforma ali em um metro, não é isso? Então, pronto. Mas aí, em cada um desses centímetros, é só olhar, inclusive, na régua de vocês, e olhar que o centímetro, ele é dividido em pedaços menores. Esses pedaços menores, eles são chamados de milímetro, né? Então, o que a prova fez com vocês até agora foi o quê? Uma retomada de conhecimento para que a gente aprendesse, né? Um pouco mais aí sobre a divisão e como a gente pode utilizar aí a divisão nessa, na resolução aí de situações, problemas, né? Em continhas de divisão, tá? Primeiro, a Pró trouxe essa continha aqui, né? E a gente vai mudar para... Cadê, cadê? Para a nossa... Ui, esperei que a Pró errou tudo aqui agora. Tirou tudo do lugar. Para a nossa resolução. Primeiro tem aqui. Vovó deu o quê? Doze carrinhos para dividir com três netinhos. Quantos carrinhos, né? Cada um ficará. Aqui no próprio desenho, a gente pode ir circulando. São doze carrinhos. Eu posso fazer aquela divisão do tipo... Um pra quê? Um pra quê? Um pra quê? E fazendo, né? Até terminar os meus carrinhos. E aí, quem vai decidir, né? Como fazer essas resoluções são quem? Vocês. Então, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte. O que é dividir? Né? A palavra dividir. Dividir é você fracionar. Você, olha, repartir. É você, ó, como o próprio nome diz, você dividir. Ó, colocar em grupos aí que... De partes iguais. Então, começando aqui, a Pró trouxe a situação. Não sei se dá pra ver aí pela TV ou pelo próprio vídeo, porque tá bem apagadinho, né? Mas tem as setinhas aqui mostrando. Que cada uma dessas crianças, ela vai ficar o quê? Com quatro carrinhos. Não é isso? Então, olha. Um, dois, três, quatro. Aqui, um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, né? Três, quatro. Então, olha, doze carrinhos pra dividir com três pessoas, seriam o quê? Quatro carrinhos aí pra cada uma dessas pessoas. Uma outra observação importante com relação à divisão é o seguinte. Quando a gente pensa em dividir, que é, olha, fracionar, dividir aí, separar em partes, a divisão é justamente o contrário da multiplicação. A multiplicação, você vai somando essas partes, quantas vezes tiver lá na quantia de multiplicação e a divisão você vai fazendo o caminho inverso, tá? Vamos aqui. Passando para o nosso próximo, né? Essa situação, problema que a gente vai agora, né? Nós iremos, a prova é compartilhar. Lembra da nossa mesa digitalizadora? Pois é, a prova vai fazer as continhas juntinho aí com vocês, né? Mas, cadê, cadê? Deixa a prova só voltar aqui, tá? Pronto. Ô, gente. Que rebelse o computador, peraí ainda, viu, gente? O nome disso é tecnologia. Não que a prova não saiba, né? Aí Maria tá assumindo o controle. Pronto, Maria vai assumir o controle e vai fazer o compartilhamento porque a Pró Maria não conseguiu. Aê, Maria! Palmas para você. Bom, minha canetinha especial, tá? E vamos lá. Olha só a situação que tem aqui. No tanque do gato Cipó tem 12 sarginhas, né? Essas 12 sarginhas, ó, são para o quê? Para as suas refeições. Ele pesca quatro peixinhos por dia. Quantos dias ele poderá pescar, né? Então a gente vai aqui para as informações, certo? Deixa a Pró colocar aqui a canetinha em preto. Certo? Ou vocês preferem vermelho? Vamos passar com em preto. Bom, qual a primeira informação? Vai ter que ser no vermelho que a Pró vai destacar aqui as informações, ó. Qual a primeira informação que a gente tem aqui, ó? Ó, 12. Então a informação importante é 12 sardinhas. Qual é a outra informação, ó? Quatro peixinhos por dia. Se eu tenho 12 e eu quero dividir isso aí, né? Por quatro. E como é que eu sei que eu vou dividir por quatro? Porque ele quer saber o seguinte. Quantos dias ele poderá pescar? Então a gente vai botar aqui assim, ó. Primeiro dia. Deixa a Pró arrumar e chegar um pouquinho para frente. Porque vocês já sabem que para escrever aqui, a Pró precisa se aproximar, né? Então aqui, ó. Primeiro. Tinha um tempinho já que a gente não usava, né? Que a Pró tinha até esquecido como era. Primeiro dia. Não, gente. A letra da Pró ficou horrível. Eita Pró Maria. Ficou torto. Não gosto de nada torto. Vamos aqui. Deixa ele bonitinho. Vamos botar só em número, tá? Primeiro. Vamos botar aqui. Segundo. Vamos botar até cinco. O que vocês acham? Terceiro. Quarto. E quinto dia. Vamos ver se chega a isso tudo? Então a gente sabe que tem o quê aqui, ó? Quanto que a gente tem aqui? A gente tem 12 peixinhos, não é isso? No primeiro dia. E ele precisa de quantos por dia? Quatro por dia. Então no primeiro dia, ó. Peixinho um. Não tá lá tão bonitinho. Gente, a Pró Maria tá... O peixe dela tá aparecendo no oito deitado. Então vamos lá. Vamos fazer um peixinho melhor. Ó, esse foi melhor. Pronto. Um peixe. São quatro por dia, certo? A gente pode fazer com desenho. Dois peixinhos, ó. Pode representar só o palitinho, ó. Três peixinhos. Depois eu vou botar o olho, gente. O peixinho tem olho, né? Ó. Pronto. No primeiro dia... Quantos peixinhos? Quatro. Então a gente já sabe que foram o quê? Quatro. No segundo dia, foram mais quatro peixinhos, certo? Aqui, ó. No segundo dia... Então aqui já foram cinco, né? Vamos botar aqui, ó. Meu peixe já tá até nadando, gente. Já tá na mala emolência do nado. Esse tá maior, ó. Mais quatro peixinhos. Se eu somar esse com esse, seria o quê? Quatro mais quatro? Oito. Já gastei os quatro peixes, os doze peixes que estavam lá no tanque do gatinho cipó? Não. Então vamos lá. Mais um dia ele pescando. Ainda tem quantos peixes que vão ficar, ó? Um. Dois. Né? Vamos fazer os quatro aqui do dia, ó. Três. Quatro. Então vamos lá. Contando. Eu tenho quatro aqui, mais quatro aqui. A gente já fez a conta, deram oito. Com mais quatro aqui, né? Oito, nove, dez, onze, doze. Quantos dias aí, né? O gatinho pescou? Três dias. Nem chegou aí no quarto dia. Então eu posso fazer o desenhozinho. Posso fazer com palitinho. Aí vocês é que irão decidir. Ou eu poderia, por exemplo, se fosse no livro. Ou na atividade enxerocada. Eu poderia vir aqui. No primeiro dia, né? O gato cipó iria fazer o seguinte. Usar quatro peixes, ó. Um dia. Olha, já usou quatro. Segundo dia, mais quatro, ó. Dois, três, quatro. No último, ó, no próximo dia, ó. Um, dois, três, quatro. Sobou algum peixinho no tanque do gatinho? Não. Então, olha quantos dias ele poderá pescar. A gente vai vir aqui e vai colocar o quê, ó? Três, o quê? Ó, três dias. Três dias. Vamos ver nossa próxima situação, problema aqui, ó. Os bichos da floresta estão participando, gente, de uma olimpíada de saltos à distância. Olha só, imagina só que floresta é essa, né? Eles estão aí participando dessa olimpíada. O gato quer dar pulos de dois metros. A girafa de três metros. O elefante de quatro metros. E o coelho de seis metros, né? Podemos saber quantos pulos cada um dará, né? Sabendo que a pista, né? Tem o quê? Tem doze metros. Vamos lá? Primeiro gatinho, né? O gato. Eu adoraria fazer o desenho do gato aqui, gente. Mas se o peixe saiu daquele jeito, é melhor a gente nem tentar o gatinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro gato, né? Vamos botar aqui agora, primeiro o gato, né? O gato, ele vai fazer o quê? Ó, pra ver se você vê aqui, gato. Ops, quase que não quer sair aqui, ó. Gato. Melhor assim, né? O gato. O gato é o quê? Dois metros. Eu tenho doze, certo? Doze aqui na pista. Ó, é só a gente olhar aqui a pista. Certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui até melhor pra vocês. Pronto. Aqui vai ficar melhor agora. Tá? Pronto. A gente vai fazer depois, a prova volta apagando, certo? Se ele é dois metros, ó. E aqui a pista tem dois. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Um pulo. Mais dois metros. Dois pulos. Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis, né? Então, meu gatinho, ele iria fazer o quê? Dar quantos pulos, ó? Seis. Seis pulos, ó. Seis pulos, certo? Seis saltos, como vocês quiserem. Mas, né? Agora a gente vai pra um outro detalhe. A girafa, ela vai fazer de três em três. Aí eu vou contando o quê? Os espaços, né? Isso, olha. Eu vou sair daqui, ó. Vamos aqui. Eu vou sair daqui do zero, né? E três. Um, dois. Opa. Três, né? Então, aqui, ó. Eu vou até onde? Até aqui. A girafa deu o primeiro pulo até aqui. O primeiro salto. Aí ele vai mais três. Daqui até aqui eu tenho um. Dois. Três. Ó. Vou dividindo aí. Tá vendo? Essa é a minha pista. E aí ela pode dar mais um pulo? Pode, ó. Um, dois, três, né? Então, aqui, ó. Vai até onde? Aqui um, oito, dois. E aqui o quê? Três. Será que ela consegue dar mais um salto aí? Vamos ver? Vamos contar aqui antes de riscar. Um, dois, três. Olha só. Consegue sim. Ó. Mais um. Tá vendo? Então, se eu pegasse a minha pista aí e dividisse, né? Pelos pulos da girafa. Seriam o quê? Quantos pulos ela daria? Quatro pulos, né? Vamos escrever aqui agora. A girafa. Ó. A girafa. Nesse momento que eu sinto uma pequena inveja do professor Iago, que escreve tão bonitinho isso aqui. A girafa, ela vai fazer quantos pulos? A gente contou quatro pulos. Então, perceba que quanto maior é o pulo, né? Então, dois metros foram seis. Aumentou um pouquinho. Olha, a girafa já conseguiu dar um pulo maior. Aumentou para três. Então, a quantidade dentro da régua ficou o quê? Menor. Então, a girafa vai ser quantos pulos, ó. A gente contou ali. Quatro, ó. Quatro pulos, né? Ou quatro saltos. Certo? Mas vamos lá agora. Prontinho. O elefante, né? Vamos ver aqui agora. O elefante, ele vai de quatro em quatro metros, né? Então, eu já vou pular aqui que eu já sei, ó. Até quatro metros. E aí, será que cabe mais quatro? Então, eu vou quatro com mais quatro. Porque a minha pista tá toda numerada. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, eu posso ainda usar um tantinho aqui, ó. Oito. Mas será que eu consigo ainda mais um tantinho? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ou seja, ainda cabem aqui. Então, se eu pegar a minha pista completa e dividir aí pelos pulos do elefante, o elefante teria o quê, ó? Quantos pulos? O elefante daria aí, né? Três pulos. Certo? Então, vamos lá. Elefante aqui agora, ó. Elefante. Eu fiquei um tempo sem usar a mesa. Até já fiquei desacostumada de fazer uma letra bonitinha. Minha letra tava indo bonitinha, gente. O elefante vai dar quantos pulos? Três. Olha só. Três pulos. Ó, como a Pro disse. Tá aumentando o tamanho aí, né? Do pulo. E tá aumentando o quê? Diminuindo, desculpa, a quantidade, ó. Três pulos. Vamos lá agora? Bom, agora a gente vai ver o coelho, né? Que é o mais hábil aí, né? O mais... Ó, que consegue ter uma eficiência bem maior aí. O coelhinho, ele já dá um pulo com seis metros. Fantástico. Então, esse pulinho aqui, ó. Ele vai daqui até o quê, ó? Ó, o coelho consegue ir até seis metros, né? Então, seis. Será que eu consigo mais seis aí? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, ó. Doze. Então, ele consegue aí fazer quantos pulos? Doze, né? A gente vai até o doze aqui. E o coelhinho, ele consegue fazer dois pulos, né? Então, vamos botar aqui agora o coelho. O coelho conseguiu o quê, ó? Vamos lá? Coelho, né? O coelho. O coelho vai ter quantos? Ó, o coelho terá dois pulos, né? Então, o que foi que a prova fez aqui? Ela dividiu a pista, né? De acordo com o tamanho dos pulos de cada um desses animais. Quando foi o gatinho aqui, né? O gato a gente dividiu e ele deu o quê? Seis pulos. A gente dividiu a pista, que ele tinha 12 metros, Pela quantidade aí, né? De pulos que o gatinho conseguiu dar. Tem um fiozinho aqui no meu rosto, Minha foto tá ficando tirada, tirou. Já a girafa, ela tem um pulo maior. E aí, esse pulo da girafa, né? Já tem três metros. Quando eu dividi a minha pista, ela teve o quê? Olha, quatro pulos. O do elefante e o do coelho. A prova vai só mostrar aqui umas coisinhas pra vocês, tá? Aqui. Seu peru quer saber quantos pulos de dois metros cabem na pista? A gente fez, que foi o pulo do coelho. Couberam quantos pulos? Seis, né? Então a gente pode chegar aqui, ó, e escrever, que a gente já sabe, né? Isso, o piro curioso. Seis pulos. E quantos pulos de três metros couberam na pista? Couberam quantos, ó? Quatro, porque a gente fez lá. E quantos pulos de quatro metros couberam? Couberam três. E quantos pulos de seis metros couberam na pista? Couberam o quê? Ó, dois. E qual bicho dará a maior quantidade de pulos? Quem é que vai dar a maior quantidade de pulos? O gato, ó. O gato. Por quê? Porque o pulo dele é o quê? O menor. Lembram disso? Vamos lá. Seguindo, né? Uma coisa aqui pra vocês pensarem. A prova vai colocar aqui, vai deixar aí, né, pra vocês, olha, raciocinarem, tentarem fazer aí em casa. Seu Elpidio, né, é dono do supermercado, tem de tudo. Inclusive, aqui em feira tem um que o nome é tem de tudo, né? Todos os dias ele precisa arrumar trou. Hoje ele precisa saber quantos, né, quantos dois reais tem uma nota de dez para trocar no banco. Você sabe quantas notas de dois reais ele vai pegar no banco? Ele tem quanto? Dez reais. Se eu pegar dez reais e dividir aí em notas de dois reais, quanto é que dá? Vamos pensar nisso aí? Pois é, a prova é que vocês pensem pra poder responder. Bom, a nossa aula, infelizmente, está chegando aí ao final. Que peninha, né? A prova vai compartilhar aqui com vocês, né? Deixa a prova tirar isso aqui. O nosso encerramento, a prova vai compartilhar o nosso slide. Cadê ele? Sumiu, gente, o slide sumiu da prova. Mas sumindo ou não, vamos lá. Sintam-se todos abraçados e beijados, porque os meus beijos e os meus abraços não têm divisão para vocês, certo? Não esqueçam do que, olha, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, tá? Sintam-se todos aí, ó, abraçados e beijados. Usem álcool em gel para fazer a higienização aí da mão de vocês. Usem máscara sempre que for preciso. E aí, olha, o nosso bonequinho anda no coraçãozinho aí para vocês. Até a nossa próxima aula, certo? Aguarda que daqui a pouco a gente tem uma outra aula aí para vocês, com todo amor e carinho. Até a próxima!